O seu Nelson Donizete, conhecido como Nelsinho, na região de Urutair, sudeste de Goiás, é um produtor rural que prioriza as novas tecnologias no campo. E para eliminar as pragas daninhas que nasceram no meio do capim braquiária, que foi plantado há pouco tempo, ele nem pensou duas vezes antes de contratar um serviço diferenciado. Ao invés do trator com bomba pulverizadora acoplada, preferiu um equipamento moderno que pulveriza pelo ar. É o drone agrícola. Com isso, vai nos atender com maior presteza e rapidez. E a gente acredita na precisão de fazer um serviço de qualidade. Para fazer o trabalho, foi contratada uma empresa vencedora do desafio Agro Startup do Senar Goiás. O serviço é feito com um drone super moderno, um equipamento com tecnologia de ponta. Entrega precisão na aplicação, tanto de sólido como de líquido. Nós temos duas vantagens aqui extraordinárias, que não será amassar essa área, a gente vai estar sobrevoando ela e não vai estar espalhando nenhum tipo de semente aqui na área, dispersando ela. A utilização de drones agrícolas é cada vez mais comum no campo e oferece um excelente custo-benefício, como, por exemplo, a redução do custo operacional, a economia de defensivos, o aumento da produtividade no campo. Hoje, o custo dessa aplicação gira em torno de R$ 100 a R$ 140 o hectare. Com o trator, a gente teria um custo bem mais alto. O drone agrícola também é capaz de fazer semeadura em locais de difíceis acesso, como, por exemplo, em áreas com grande relevo. O maquinário não ia entrar com a mesma precisão de que o drone entra, porque o drone vem, mapeia a área e espalha a quantidade de semente correta na mesma quantidade.